O projeto do livro que conta a história do ex-recuperando da Fazenda da Esperança Ricardo Ribeirinho ganhou apoio em Brasília. A confirmação veio numa reunião feita ontem na capital federal. Compromisso fechado. A bancada do Tocantins em Brasília vai apoiar o projeto educativo Viver de Cara Limpa, uma escolha. A confirmação foi dada depois que o projeto foi apresentado pela diretora da organização Jaime Câmara no Tocantins e pelo presidente do Conselho Estadual Antidrogas, o secretário de Cidadania e Justiça, Télio Aires. A bancada pode ajudar através de emenda de bancada, através de emenda individual e de ação junto aos ministérios. A revista que resume o projeto foi entregue a cada parlamentar. O Viver de Cara Limpa vai ser composto por um livro reportagem, cartilhas de orientação e um kit com DVD e CD. Os materiais devem ficar prontos em outubro. Compromisso de recursos, busca de recursos para implantar no Tocantins esse projeto que já está sendo conhecido no Brasil inteiro, mostra a sensibilidade da bancada e mostra também que o Tocantins está dando o exemplo de mais uma vez de estar unido nesse projeto que vai aliviar tanto o sofrimento daqueles que fazem a escolha errada, que é o caminho da droga e do uso abusivo de álcool. A missão especial para divulgar o projeto na capital federal também foi composta pelo subsecretário da Juventude, Jefferson Barros, e pelo personagem principal do livro reportagem, Ricardo Ribeirinha. A ideia é usar a experiência de recuperação de Ribeirinha como pano de fundo para ajudar outros jovens a evitarem o uso de drogas. O secretário nacional antidrogas, o general Paulo Roberto Shoa, gostou do projeto e prometeu apoio institucional. Inclusive, já acertamos aqui com o senhor secretário, que o presidente do Conselho Estadual de Drogas, que estaremos presentes em Palmas aí na Semana Nacional de Drogas, no dia 22 de junho, com muito prazer, para consolidarmos essa parceria. Todo o Brasil tome conhecimento dessa experiência e que isso possa servir de conscientização, principalmente para os nossos jovens, sobre os malefícios causados pelo consumo das drogas. Em Brasília, o grupo também esteve na Secretaria Nacional da Juventude, que é um órgão vinculado à Presidência da República e funciona aqui no Palácio do Planalto. O secretário Beto Cury vai encabeçar uma articulação de vários órgãos federais para levar o projeto também a outros estados. Para que juntos nós possamos fazer uma reunião de trabalho, já desdobrando em ações concretas no sentido de viabilizar esse projeto em nível nacional.